Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, vocês estão falando aí, galera, precisa que... Shibu, preciso que você grave, fale sobre a SLX Preciso que você fale sobre a SLX Galera, eu não tô podendo comprar um monte de carretilha pra fazer teste Então, as carretilhas que eu compro, que eu faço teste, são carretilhas que são minhas Ou que alguém manda pra mim E eu posso fazer, ficar aí uma semana, duas semanas pescando com ela E gravar o review Então vamos lá SLX, eu vou falar pra vocês sobre minhas observações E o que eu tenho visto na internet E o que eu tenho visto de feedback de algumas pessoas confiáveis Primeira coisa, SLX normal Tá? SLX normal, tamanho 150 Já com Raga Nebari Ok? Ela, em teoria, ela veio pra brigar no... No mercado da Casitas Porém, ela não tem SVS Então eu acho que esse fato Se você pesca no pincho Eu não gosto Eu acho que o SVS pra mim foi um divisor de águas É um dispositivo de freio Uma tecnologia de freio Muito legal, muito importante Que ajuda muito na produtividade Então, eu me decepcionei com a SLX Se você for pro pincho E se você já estiver acostumado Ou já tiver experimentado o SVS Aí a Shimano lança a SLX XT Mesmo tamanho da SLX normal Porém, com uma alavanca De enrolar... manivela Um pouco maior Que se torna um pouco mais confortável E com o SVS Essa eu acho uma carretilha legal Eu acho que essa briga diretamente Com o público que gostava da Casitas Ou que ainda gosta da Casitas E a Casitas saiu de linha Aí vocês vão me falar Ah, mas a SLX é mais cara do que a Casitas Sim, pessoal A SLX é mais cara do que a Casitas Porque ela incorpora uma tecnologia a mais Que é o Haganibari Que é o corpo de alumínio Então, isso traz um custo Então, a SLX XT Eu acho que é... Dada em SLX Eu começaria na XT E agora, recentemente Eles lançaram a DC Que eu vou falar aqui Eu, particularmente, não gosto do sistema DC Eu acho que ele tende a deixar o pescador preguiçoso E eu acho que Dependendo da experiência Do tipo de arremesso Do tamanho de isca O sistema DC acaba deixando O conjunto mais preso Ele freia muito E isso é justificável Porque Toda vez que ameaçada Há uma cabeleira O freio vai funcionar E ele vai tirar a velocidade de carretel Tirando a velocidade de carretel Você também tira um pouquinho de alcance Então É presa Ao meu modo de ver É preso E aí a MGL A Casitas Sem MGL Aí eu acho que também É uma outra Carretilha que vale bem a pena Eu acho que ela bate de frente Com a Antiga Casitas MGL Ou Com a atual Casitas MGL Porque ainda tem algumas à venda É Com carretel MGL Com um corpo Um pouquinho menor Do que a 150 Mais confortável É Com o SVS E prometendo uma performance De arremesso Bem legal Então Essas são as opções Pessoal De SLX No mercado É Basicamente Você por pesquisar O que tem hoje Né Sobre Sobre esses modelos Da SLX São esses É Vale a pena? Vale Vale a pena É Concorre com alguma outra? Concorre Né A SLX MGL Por exemplo Eu acho ela muito próxima Da curado E Talvez Se você for comprar lá fora Também um preço Muito próximo Né Ou com pouco a mais Você conseguiria comprar uma Scorpion Então a decisão é sempre sua Eu tô aqui só pra ajudar A dar informações pra vocês Subsidiar vocês Ajudar na decisão Beleza galera? Até a próxima Um abraço